Opa, beleza? Beleza. E aí tá vendendo a moto? Tô vendendo. Quanto? Tem que pegar uma moto maior. Quanto? 3 mil vende. Pronto, é minha. 3 mil? Hã? Eu vou lá e mando meus motos. Você vai mandar os 3 mil pra você, mãe? Manda agora, que eu quero comprar a tua moto. Não, manda, manda. Manda agora. E a moto atrás da chute? A moto pega, a moto pega. Manda agora. 3 mil, manda agora. E aí? E aí? Cadê a película? Pra que é essa aqui? Ele mandou, foi? Esses 3 mil? Ele mandou aqui pra pagar a moto, foi? Uhum. Ele comprou uma moto com esses 3 mil aqui, foi? Foi. Tem certeza? Uhum. Eu quero é dinheiro, rapaz. Não é 3 mil, não. Ele se enganou. Não é 3 mil assim, não. É dinheiro. 3 mil reais. Ele mandou aqui pra você aqui, foi? Pra pagar a moto? É brincadeira. Eu quero isso nada, rapaz. Eu quero isso não, rapaz. Oxi, 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 oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu vim da festa. Rapaz, tá lá a entrada. Repara que tem gente ignorante, né? Tá lá a entrada. A entrada é 50 conto. Uma mesa é 60. Claro que eu vou pagar com a mesa. Aí eu paguei. Quando eu fui saindo, terminou a faca, eu fui saindo. O cara disse, não. A mesa não. Digo, a mesa sim. Aí ele disse assim, não. É que você pagou pra beber. Ele disse, não. Eu paguei a mesa. Você falou o quê? 50 sem a mesa e 60 com a mesa. Aí a mesa é minha. Eu paguei 60. E aí briguei lá e tô caindo fora. Não tô certo, não? Não. Tô sim, tô sim. Ele quis dizer você beber, rapaz. Tô sim, a mesa é minha. 50 sem a mesa e 60 com a mesa. Aí eu paguei 60, a mesa é minha. Não. Não. Eu briguei, mas vim. Briguei, mas vim. A mesa é minha. Não. Tá errado. A mesa é minha. Doido é ele. Doido é ele. Eu paguei aqui. Eu ganho da justiça, eu ganho. Eu paguei 60 com a mesa. Se eu pagasse 50, eu tava sem a mesa. Então a mesa é minha. E já fui. Tô retado. E aí, pessoal. Não tem algum celularzinho pra vender? Não um celularzinho que tem... Aquele celular, porque não sei o nome. Que tem a maçãzinha no fundo. Mordida. Eu já tenho, claro. É o celular que tem a maçãzinha no fundo que é mordida. Você tem celular pra vender? Tenho. Não é sério? Tenho, tenho, tenho pra vender. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. É bem barato. No caso do celular, esse aqui é? Sim. E cadê a maçã no fundo mordida? Aqui. Vira o celular, pai. Olha o celular aí. Isso daqui que tá famoso, esse lá com a maçã. Não, é. É assim a maçã mordida no fundo? É, é, é. O celular que tem a maçã mordida no fundo. É, é essa aí, sim. Você quer vender o celular aqui. Aham. Tem certeza? Vendo, pai. Eu tô confiando em você. É, é essa aí mesmo. Pronto. Depois eu dou dinheiro. Pronto. Depois eu dou dinheiro.